Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo que fala sobre cálculos químicos. Na aula anterior, a esta, nós aprendemos a reconhecer a massa atômica do átomo como peça fundamental para que nós possamos chegar na massa molecular de uma substância. Através, então, da massa molar de uma substância, nós chegamos na fórmula molecular. A partir da fórmula molecular, nós chegamos na fórmula mínima. Através da fórmula mínima, nós voltamos para a fórmula molecular. Um outro tipo de fórmula aí foi a fórmula centesimal, que é a proporção centesimal que nós temos para uma dada substância. E, então, nós pudéssemos ter, então, os cálculos que pudéssemos estar envolvidos à estequilometria. Como, então, escrever uma equação química, balancear essa equação e resolver essa equação posteriormente com uma regra de 3, a partir, então, dos dados que eu vou ter em questão. Nesta aula, nós vamos tratar de cálculos estetilmétricos, como a fórmula percentual e também como que nós chegamos lá na fórmula mínima, tá? Então, são conhecidas atualmente milhões de substâncias químicas. Agora, qual vai ser a linguagem universal usada para nós representarmos uma substância? Essa linguagem universal nós vamos chamá-la de formas, tá? Tais como H2O, C12 e H2O11. Eu tenho aqui a fórmula da água e a fórmula da sacarose, né? Então, são fórmulas químicas que vão nos levar a possíveis substâncias, né? As quais elas devem fazer representação. Então, uma fórmula química indica os elementos químicos que formam uma substância química e também a proporção entre os átomos que participam daquela substância química. Por exemplo, eu tenho aqui H2O e nessa fórmula existem os elementos hidrogênio e oxigênio, aqui reconhecidos. Na fórmula tábua também existem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui na fórmula C12H22O11 nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios, né? Agora, os tipos de fórmulas que nós vamos poder propor aqui nos cálculos estequiométricos. Fórmula percentual, indicando seu percentual em massa, fórmula mínima e fórmula, então, molecular, né? Então, na aula de hoje nós vamos estudar a fórmula percentual e também a fórmula mínima, pois na aula anterior nós já tratamos sobre a fórmula molecular. Então, a fórmula percentual, em nosso dia a dia, por exemplo, ouvimos muito o tipo. A inflação do mês foi de 1,5%. No último ano a população aumentou 2,3%. O preço da gasolina diminuiu 1%. Com esses percentuais que nós vamos atribuir aqui, nós vamos chegar em determinado conjunto de fórmulas para nós indicarmos uma fórmula a nível percentual. Na quinta acontece, de fato, também semelhante. Dizemos que, por exemplo, a composição sem decimal do metano, CH4, equivale a 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Na aula anterior, nós pincelamos sobre fórmulas percentuais. Esse percentual de 75% de carbono, quer dizer que é a quantidade em massa de carbono que aparece na fórmula CH4. E que esses 25% de hidrogênio é o equivalente aos átomos de hidrogênio. Então, como é que a gente vai poder chegar em uma fórmula através do percentual? Vamos lá. E, claro, essas conversões nós vamos empregar aí os valores convertidos de percentual em massa. E a massa empregada aqui será gramas, tá? A fórmula percentual, ou então chamada também de fórmula centesimal, indica a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes da mesma, que pode ser equivalente a 100 gramas ou 100 quilogramas de uma substância, né? Digamos aqui, um estudante da Rede Estadual Pernambuco realizou uma análise química de 0,40 gramas de um certo óxido de ferro e revelou a amostra presente 0,28 de ferro e 0,12 de oxigênio. A partir, então, desses dados em massa, eu quero, nós vamos poder determinar aí a sua forma percentual. Observe, né? Para o ferro, 0,40 gramas de oxigênio equivale a 100%, né? Foi como foi mostrado aqui em questão. Então, eu quero saber qual o percentual de 0,28 existente nesse 100%. Mais uma vez, com regra de 3, nós chegamos no percentual de ferro presente nesse determinado óxido de ferro, que equivale a 0,70%. Já para o caso do oxigênio, se 0,40 do óxido, que é a massa total, equivale a 100 gramas, eu quero saber quanto que equivale a 0,12 de oxigênio, né? Mais uma vez, regra de 3, chegamos aí em 30%. Quer dizer que a forma percentual para esse certo óxido é FE, 70% e O equivale a 30%, né? FE, 70% e O, 30%. Outro exemplo aqui, né? Para um gás metano, né? Onde ele tem a constituição aqui de 12 e 1, né? Para a sua fórmula percentual, você poderia terminar da seguinte maneira. Calculando-se a massa, né? A massa do metano equivale a 16. Pega-se então a massa do carbono, que equivale a 12. A massa do hidrogênio, que equivale a 1. Como o CH4 só existe um ácido, o dióxido e o glicarbono, 12 vezes 1, 12, mais 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 4, que é a quantidade de vezes que aparece nele, que equivale a 16 gramas, né? Então, 16 gramas é a massa total do metano. Então, toda e qualquer massa total sempre vai ter a equivalência de 100%. Como eu estou procurando a fórmula percentual, eu vou colocar o X abaixo do percentual. E a quantidade de massa de carbono que aparece em questão é 12, né? Então, eu quero saber que do total do gás metano, qual vai ser o percentual do carbono? Então, 12 de carbono equivale, então, a X. Regra de 3, né? Nós vamos chegar aí a 75% de carbono. A mesma regra é se aplicar o hidrogênio, né? Que pega a sua massa total. Como o hidrogênio está dentro do metano, só que nele existem 4 átomos de hidrogênio. Então, a massa total do hidrogênio dentro do metano é 4. E eu quero saber o seu percentual. Então, para o gás vamos chegar em 25%, né? Logo, a fórmula percentual do metano vai ser C, 75%. H, 25%. A maior parte, por exemplo, dos fertilizantes usados atualmente na agricultura é considerada por 3 nutrientes principais. Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Então, N entra na formação de proteínas, né? Encontradas no calo e das folhas. O fósforo acelera o crescimento das raízes e o amadurecimento dos frutos. E potássio protege as plantas contra doenças e promove o crescimento dessas sementes. Esses nutrientes são absorvidos pelas raízes. Logo, os componentes fertilizantes são muito solúveis em água, né? E aqui nós temos o seguinte. O nitrogênio pode ser fornecido às plantas na forma de 3 compostos. É sulfato de amônio, aqui é a forma D, nitrato de amônio, a fórmula D, ou então R, mais uma fórmula. Qual deles fornece, então, o maior teor de nitrogênio? Então, para todas as três formas, vamos precisar calcular o percentual que aparece para o nitrogênio de cada. Então, para isso, vamos precisar aí realizar o cálculo da forma de cada um deles, né? Qual vai ser, então, a massa molar de cada uma das três substâncias, certo? Então, aqui, para o sulfato de amônio, encontrei massa molar de 132 gramas, né? Então, 132 gramas vai ser aqui o percentual total, que é que vale a 100%. E dentro do sulfato de amônio, aparece aqui, dois átomos de nitrogênio. A massa do átomo de nitrogênio equivale a 14 vezes 2, que aparece aqui, vai, então, ser uma quantidade de 28. Regra de 3, equivale a 21,2% para a primeira forma. Para isso, você vai ter para todas as outras duas formas. Calcula-se, então, a massa molar do composto equivale a 100% e localiza a massa de nitrogênio existente nessa questão. E ainda podemos observar como que vai ocorrer o percentual. A resposta aqui vai ser igual a 46,7% que está aqui na urreia, né? O maior percentual de nitrogênio presente em cada uma delas. Essa é uma outra forma do emprego, dos cálculos de fórmulas, que nós podemos localizar em uma determinada equação, tá? Cálculo da fórmula mínima, que nós também vamos já chamar de fórmula empírica, né? Então, nos seres humanos, por exemplo, o metabolismo da glicose é a principal fórmula de suprimento energético. A partir da glicose, uma série de reações intermediárias sobre os seus metabólicos devem ser supridos com esqueletos, carboides de aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos, então, etc. Então, eu tenho aqui a forma da glicose, né? C6H12O6. Lembrando, na forma da glicose existem 6 átomos de carboidrato, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. A massa molar, dessa forma, também deve ser pré-estabelecida, ou seja, 12 vezes 6, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6. Totalizando aqui 180, né? Então, a proporção entre os átomos em questão aqui é igual a 6 para 12 para 6. Quer dizer que para cada 6 átomos de carbono existem 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Agora, o que é que acontece? Percebam que essa proporção entre átomos, ela pode ser, então, reduzida, né? Ou, então, pode ocorrer aqui uma menor proporção, né? Como nós temos aqui números que podem ser divididos entre si, eu vou pegar aqui o menor deles, né? Que vai ser 6, né? Então, 6, 12 e 6 dividido por 6 ficará 1, 2 e 6. Então, a menor proporção aqui que nós vamos encontrar da forma da glicose é 1 para 2 para 1. Do mesmo jeito, é como se aqui fosse realmente uma quantidade mínima, né? Logo, nesse caso, vai indicar a menor proporção possível, né? Com isso, a fórmula mínima da glicose, né? Que é C6H2O6, vai ser igual a CH2O. Observem aqui, né? Então, fórmula mínima, né? A fórmula mínima, ou, então, também chamada de fórmula empírica, indica a proporção mínima entre os números inteiros dos átomos de cadernamento químico em uma forma de uma dada substância. Então, a partir da fórmula molecular, eu vou poder descobrir a fórmula mínima, podendo, inicialmente, encontrar a menor proporção possível entre a relação dos átomos que estejam envolvidos na questão. Por exemplo, a água apresenta a fórmula molecular H2O, né? Mas o que é que acontece? Na fórmula do H2O, existem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quer dizer que a fórmula molecular da água vai ser igual à fórmula mínima, porque nós não vamos ter uma menor proporção possível, né? Todas as vezes que aparecer o índice 1 nas fórmulas moleculares, aquela fórmula deve ser a fórmula mínima também. Porque nós não vamos ter um outro número que possa dividir para encontrarmos uma menor proporção possível. Então, apareceu o índice 1, nem percam tempo com isso. Já vão direto aqui para a fórmula mínima, porque a fórmula molecular deve ser igual à fórmula mínima. Agora, para o peróxido de hidrogênio, existem dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Eu consigo ter aqui uma menor proporção, H2O. Para a glicose, do mesmo jeito, não existe o índice 1, então eu consigo encontrar uma menor proporção entre eles, né? CH2O. Para o ácido sulfúrico, no ácido sulfúrico eu tenho H2SO4. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e quatro átomos de oxigênio. Apareceu 1, então a regra é a fórmula molecular vai ser igual à fórmula mínima. Para a sacarose, C12, H22O11. Não tem o índice 1, então aqui eu consigo dividir por um menor inteiro possível, né? Que foi igual a 11, né? Agora que já compreendemos o conceito de fórmula mínima, vamos aprender a obtê-la a partir da fórmula percentual, né? Então, fórmula percentual vai poder estar indicando aqui a fórmula mínima. Veja. Calcular a fórmula mínima de um composto que apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Como, então, nós vamos poder determinar a fórmula mínima a partir, então, da composição centesimal? Nós vamos precisar de dois dados. O primeiro deles é a composição centesimal, como a questão ela pode nos oferecer. E também um outro dado, que é, então, as massas atômicas delas. O que é que vai acontecer? Toda a composição centesimal vai ser dividida por a sua respectiva massa atômica. Encontramos esse resultado. O resultado esperado deve ser o número inteiro, né? Se nós não encontrarmos o número inteiro, eu vou pegar a menor proporção dos resultados e, então, dividir por todos os resultados até chegar no número inteiro. Se eu não chegar no número inteiro, eu vou agora multiplicar por o menor inteiro possível. E aí, esse número pode ser maior ou menor, de acordo com o que a questão ela vai nos oferecer. Observe, né? Composição centesimal, né? De cada um, as suas massas atômicas, aqui encontradas. Então, a composição do sol é 43,4, a massa do sol é 23. Então, na fórmula, para encontrarmos essa questão, é composição centesimal sobre a sua massa atômica. 43,4 por 23, 11,3 por 12, 45,3 por 16. Encontrei esses resultados aqui, ó. 1,88, 0,94 e 2,82. Para as formas mínimas, eu preciso agora ter números inteiros, né? Então, qual é o próximo passo? Pegar esses resultados e dividir aqui por o menor resultado encontrado, né? Então, entre 1,88, 0,94 e 2,82, eu vou dividir todos esses resultados por um único número. Qual número vai ser esse? O menor número que eu encontrei com o resultado. E nesse caso aqui, foi 0,94. Então, 1,88 por 0,94, 0,94 por 0,94 e 2,82 por 0,84. Encontrei esses resultados aqui, 2, 1 e 3. Agora sim, encontrei números inteiros. Mas e aí se eu não tivesse encontrado números inteiros? Eu ia multiplicando agora, tá? No primeiro caso, nós vamos dividir por o menor resultado e no segundo caso, nós vamos multiplicando por o menor número inteiro possível até chegarmos no número inteiro que deve ser encontrado na fórmula mínima. Então, para esse caso, eu tenho Na2, C1 e O3. Na2, CO3 é a fórmula mínima para esse composto aqui, tá? Então, essas são as condições para nós termos aí a fórmula percentual, empregando aí a fórmula mínima. Um outro caso, né? Eu tenho aqui a quantidade de uma determinada substância, né? 0,2 miligramas de nicotina, uma relação aqui para a pessoa que acaba sendo fumante. Descobriu-se no laboratório que cada miligrama de nicotina contém 74% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,30% de nitrogênio. Através, então, dessas condições percentuais, nós já temos aí que calcular a fórmula mínima da nicotina, sabendo que as massas atômicas de carbono, hidrogênio e nitrogênio são 12,1 e 14, respectivamente. Do mesmo modo que a questão anterior, vamos pegar esses percentuais que apareçam aqui e dividir por as suas respectivas massas atômicas, ou seja, 74 por 12, 8,65 por 1 e 17,30 por 14, né? E aí nós vamos encontrar aí os seguintes resultados. Primeiro passo, o que a gente deve fazer? Primeiro, que se nós não encontrarmos os números inteiros, divide-se por um menor resultado possível, que nesse caso foi 1,24, né? Chegamos aqui em 5, 7 e 1, né? Então, primeiro passo, localiza então os percentuais, percentuais, através do percentual e as suas respectivas massas atômicas, encontramos os resultados, caso nós não encontramos ali os números inteiros, eu vou dividir por um menor resultado obtido, todos os resultados. E agora encontro aqui um possível resultado para que indique a fórmula mínima, né? Que é C5, né? H7N. A fórmula mínima vai ser essa, a fórmula mínima, lembre-se, para esse caso, vai ser igual à fórmula molecular, pois aparece o índice 1. Todas as vezes que apareceu o índice 1, obrigatoriamente a fórmula mínima vai ser igual à fórmula molecular. Então, o que foi que nós aprendemos nessa aula? Primeiro, calcular a massa de carga de alimento, né? Como a gente fez isso? Pega-se a massa tonta e multiplica por o seu respectivo índice. Então, se ali aparecem 6 carbondos, eu vou pegar a massa de 1 carbondos e multiplicar por 6. Se ali aparecem 12 hidrogênios, eu vou pegar a massa de 1 hidrogênio e multiplicar por 12. Se ali aparecem 6 oxigênios, eu vou pegar a massa de 1 oxigênio e multiplicar também por 16, que é a sua respectiva massa, né? Por conseguindo, nós também observamos que esse percentual em massa vai equivaler à fórmula percentual, ou também chamada de fórmula centesimal. Como também nós aprendemos a calcular a proporção mínima entre números inteiros de átomos de cada elemento químico em uma molécula de uma substância. Com essa proporção mínima, nós chegamos na chamada fórmula mínima, ou também chamada de fórmula empírica, né? Esses dados percentuais, nós podemos chegar na fórmula mínima, ou vice-versa, né? As fórmulas, elas podem ser as mais aleatórias, os dados, eles podem aparecer em ambos os casos, nós podemos chegar em ambas as formas com os mesmos dados. Basta só nós prestarmos atenção e temos aqui o poder de interpretação de cada uma delas para chegarmos nas respectivas, nos respectivos tipos de formas. Como a fórmula percentual, também chamada de centesimal, e a fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica, tá? Até a nossa próxima aula, tá? E nas nossas aulas online, nós trataremos sobre, então, as atividades de sala. E nas nossas aulas online, nós trataremos sobre, então, as atividades de sala. E aí